Para os nossos soldados Crias-me ver mas tu já nem ligas E quando ligas a chamada cai Olha se eu não tentasse, se não te encontrasse E te perguntasse como é que isso vai Crias-me ver mas tu já nem ligas E quando ligas a chamada cai Olha se eu não tentasse, se não te encontrasse E te perguntasse como é que isso vai Então como é que isso vai 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 Para te dizer a verdade Não era isto o que eu queria Anda tenta a pensar que é uma fase que te faz falar com uma voz Anda tenta a pensar numa frase Mas sinto que não chegaria Para te dizer como estou sem ti preciso Mais que poesia Não é um problema específico ou algo particular É simplesmente a vida que não me deixe engordar Ficou tanto por fazer, ficou tanto por falar Ficou tanto por dizer, outro tanto por explicar Eu sei que querias, desculpa mas não vai dar Somos o problema e um do outro impossível de solucionar Tens de aprender a gostar do som Às vezes não é sintom natural como o que se passa debaixo do nosso edredom Eu que defino quem sou, são marcas do passado Um gajo nervoso a precisar de ficar calmo Estou triste com as ruas, desculpa se não tenho ligado Gusta ver guerras, levar os nossos soldados Querias me ver mas tu já nem ligas E quando ligas a chamada cai Olha se eu não tentasse Se não te encontrasse E te perguntasse como é que isso vai Querias me ver mas tu já nem ligas E quando ligas a chamada cai Olha se eu não tentasse, se não te encontrasse E te perguntasse como é que isso vai então Como é que isso vai? 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 Tchau, tchau.